Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e você está na Boas Novas. A única que temos orgulho de dizer que é 24 horas transmitido Jesus. Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre fitoterapia. Para conversar comigo eu tenho o Rodolfo Correia. Ele é fitoterapeuta e presidente do Centro de Estudos do Corpo e Terapias Holísticas. Isso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Na música eu tenho Maria Gomes. Seja bem-vinda. E no artesanato, Maria Gleice. Ela vai ensinar a gente a fazer um brinco reciclado. Seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Obrigada. A Boas Novas existe porque você é semeador. Nós estamos no ar há mais de 20 anos porque você contribui. Continue participando, continue contribuindo, continue orando. Se você está assistindo agora, não é semeador, mas gostaria de participar desse projeto que veio do coração de Deus. Ligue para a gente. O código é 2121126300. Ligue, torne-se um semeador e continue transmitindo Jesus 24 horas por dia. Esse nome eu acho que assusta um pouco as pessoas, né? É fitoterapia. O que que é? O que que quer dizer? É terapia, né? É tratamento, né? E fito é planta. Então é o tratamento através da utilização das plantas, né? Dos aromas, dos princípios ativos de cada planta, né? Que traz um benefício para o nosso corpo. É, eu acho que é uma coisa mais natural, né? Que a gente encontra... Totalmente natural. Na terra, vindo de Deus, digamos assim. Exatamente. Do povo este ao povo autoraz, não é isso? É, eu acho que remédio químico é uma coisa de uns tempos para cá, né? É, é necessário. Sim. É necessário porque tem alguns tipos de doenças que hoje em dia o mundo está tão corrido, né? Está tão informatizado que as pessoas estão criando as doenças novas, né? São doenças do nosso dia a dia mesmo, dessa loucura que é, né? Perfeito. Principalmente as metrópoles, as grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, os grandes centros que têm uma correria, um corre-corre, né? As pessoas... O tempo virou algo escasso na vida das pessoas. Artigo de luxo, né? Artigo de luxo. Então, felizes são aqueles que têm um cantinho em casa para ter uma horta, né? Fazer lá a comidinha dela, tirar o tempero que ela tem e colocar na comidinha, né? Porque é muito mais saudável. Eu vou começar já polemizando e fazendo uma pergunta que é uma dúvida pessoal minha. Eu não sei se por cultura ou por coisas que colocam na nossa boca, a cabeça, a mídia, eu tenho a impressão que fitoterápicos demoram mais a fazer efeito do que medicamentos químicos. Isso é verdade? Isso não é? Eu acredito muito que Deus, quando criou o homem, ele colocou tudo que o homem precisa em primeiro lugar dentro dele. Perfeito. Tudo que você precisa está dentro de você, né? Basta você saber como fazer com que o teu organismo produza essas substâncias que o teu corpo necessita. Então, é como se você pegasse um interruptor, ligasse e o remédio entrasse na sua corrente sanguínea. Então, o fitoterápico, por ele ter essa ação natural, ele vai entrar dentro do... O Paracelso dizia que as plantas têm digitais iguais a nós. Então, quando ela entra, por semelhança, a própria homeopatia faz isso. Perfeito. Ela atua no teu corpo de uma forma natural. A medicação, geralmente, ela é feita com princípios ativos feitos em laboratórios. Aham. Né? Então, eu acredito que seja mais difícil, mais demorado o resultado de você usar as plantas no seu dia a dia. Até porque natural com o corpo deve se sintetizar melhor, né? Tá na digital. Olha aí, então já tiramos aí um mito, né? Até porque a medicação, nada contra, tá? Mas a medicação tem os remédios alopáticos, tem geralmente os efeitos colaterais. A planta também, se você não souber usar, também tem efeitos colaterais, mas não tão evidentes quanto a medicação alopática, os medicamentos. A planta é um remédio. Eu tenho, inclusive, visto esse mercado fitoterápico crescer de uma maneira, assim, dos anos pra cá, eu acho que com uma conscientização melhor de saúde, de bem-estar, as pessoas estão procurando mais, inclusive médicos mesmos, que a gente não imaginava que dariam isso. Por exemplo, a pediatra da minha filha, ela receita remédio normal, mas tem algumas coisas que ela receita fitoterápicos também. E nem por isso eu desprezo nenhum nem outro, eu dou e funciona. Funciona perfeitamente. A gente tem uma mania de achar que só o que está na farmácia que presta, né? E despreza coisas que a gente tem fácil, muito mais baratas e efeitos parecidos. É, exatamente. Hoje, a sociedade moderna mora em prédios, em blocos, né? Que alguns apartamentos, por exemplo, não tem um espaço livre pra que a pessoa possa ter uma horta em casa. Até dá pra você fazer. Eu, por exemplo, moro numa casa que não tem quintal, mas eu criei meu quintal e criei também um jardinzinho, umas jardineiras suspensas. Perfeito. E lá eu tenho tudo isso aqui plantado. Uma farmácia em casa, né? Uma farmácia em casa. O que você precisar, se o seu corpo não produzir, você vai achar a cura que você precisa na terra, né? O índio, ele fala que é a mãe terra. E nós estamos no período da primavera, onde a terra está fértil. A terra está grávida e ela nos dá tudo o que a gente precisa. Gente, eu fiquei agora curiosa, eu quero saber mais sobre isso e a gente vai voltar conversando sobre isso. Mas antes eu queria ouvir a Maria, ela vai cantar a música Asas, é isso mesmo? Isso. Maria, está contigo. E a gente já volta aqui. Maria, canta aqui que eu quero te ver cantar bem bonito. É contigo. Obrigada. Aqui estou, não quero mais me esconder Mesmo sendo quem eu sou Os teus olhos ainda querem me ver Eu me perdi, um atalho pra lugar nenhum Mas tua voz me disse assim Não te fiz pra ser só mais um Escuridão Vazio onde me enganei, errei, ganhei a ilusão Meu eu, meu medo Me prendeu ali, mas vim pedir perdão Nasci só pra você e eu me devolvo em tua mão Amor, eu em ti dizer, meu Deus Que eu vim te encontrar Quero me entregar Nas tuas asas descansar Quero me entregar Nas tuas asas descansar Me render tudo em mim te dou Sou pro teu louvor No teu coro é o meu lugar No teu coro é o meu lugar Se eu, meu Deus Que eu vim te encontrar Quero me entregar Nas tuas asas descansar Me render tudo em mim te dou Sou pro teu louvor No teu coro é o meu lugar Tua graça me salva Me aceita assim Teu sangue me limpa O amor não tem fim Tua graça me salva Me aceita assim Teu sangue me limpa O amor não tem fim Sim, meu Deus Que eu vim te encontrar Quero me entregar Nas tuas asas descansar Me render tudo em mim te dou Me render tudo em mim te dou Sou pro teu louvor No teu coro é o meu lugar Sim, meu Deus Que eu vim te encontrar Quero me entregar Nas tuas asas descansar Me render tudo em mim te dou Sou pro teu louvor No teu coro é o meu lugar Voltamos com o Espaço Feminino e eu quero chamar você que está assistindo A participar do nosso programa Você é o que faz a Boas Novas estar no ar Mande seu e-mail Mande sua sugestão de tema Mande sua receita Você é quem manda no Espaço Feminino O nosso e-mail é espaçofeminino Arroba boasnovas.tv O nosso site é www.boasnovas.tv E o telefone é Código 21 2112 6222 Lembrando sempre que tem o nosso canal no Youtube Lá você pode assistir todas as receitas Todos os programas do Espaço Feminino Outros programas da grade da Boas Novas Assista, dê o seu like Deixe o seu comentário Inscreva-se E voltamos do artesanato Agora nós vamos falar com a Maria Gleice Ela vai ensinar a gente a fazer um brinco reciclado É mais ou menos isso aqui, gente O mais legal disso aqui É que é reciclado Barato e leve Leve, leve, leve Parece que não tem nada na orelha É verdade Seja bem-vinda, Maria Muito obrigada O que a gente precisa pra fazer esse... Esse brinco reciclado Então Dois fundos de latinha Um alicate chato Um furador para artesanato Um furador para artesanato O furador de gelo Dois argolas Dois anzóis para brinco Um pedaço de bombril Tesoura Alicate de bico chato Perfeito Onde eu encontro esses materiais? A lata é fácil Mas esses outros são mais complexos Outros em casas de lojas Lojas de artesanato Que vende peças para montagem Lá tem vários alicates Que as pessoas vão poder achar lá É difícil? É fácil? É fácil Então vamos lá Vamos aprender a fazer esse... Natal está chegando Fim de ano Uma sugestão aí de presente Boa, né? Ótima, ótima Sem gastar muito Como é que a gente faz? Eu começo por aqui Tá bom? Aqui Vou furar aqui Esse é o furador de gelo, né? Esse é o furador de gelo Tá? Pegar uma tesoura E vou cortar Tá bom? Vou até o final Corto ela toda Vou até o final E ela vai ficar Com essa aparência aqui Tá bom? Ó, vai ficar mais ou menos assim Ela vai ficar assim Tá? A gente cortou Furou Cortou Cuidado que isso aqui Fica afiadinho Fica muito afiado Então tem que ter muito cuidado Eu venho aqui Corto isso aqui Bem Na marca aí Dessa rodinha do meio, né? Isso, a rodinha do meio Vem aqui, corto Isso tudo aqui Tá bom? E vou cortando Perfeito Refinando Sem pressa E sempre tendo cuidado Com essas pontinhas finas Com a mão Com a tesoura Exatamente Pra não ter um acidente indesejado Aí, né? Exatamente Corta aqui um pouquinho Pra não ficar muito Até aqui Tudo tranquilo Até aqui é tudo bem, né? Então você corta tudo aqui Vai cortando Ajeitando Pra ela ficar bem redondinha Tá bom? Bem redondinha Deixa eu ver se eu acho Eu trouxe Olha, isso aqui, gente É onde ela encontra Tudo que ela precisa A caixinha dela A minha caixinha Então, aqui eu já cortei Não é? Só vou fazer um Pra vocês depois entenderem Como é que é o resto Sem problema Tá bom? Aqui eu vou ajeitando Ajeitando bem Botando tudo bem redondinho Tá? Depois eu venho Com um pedacinho de bombril Que é essencial Que é muito bom Que aí vai tirar Toda a fiação dele Que ele tem um corte aqui Olha Passo aqui Que interessante Olha, essa aí eu não sabia Dicas do espaço feminino Tira o corte todinho Da lata Alumínio, né? É, alumínio, né? Então, aqui, ó Passo o dedo Que você não corta nada E no fundo da latinha Tem esses dizeres aqui, ó Essas letras Passo o bombril Que sai rapidinho Sai no instante Já saiu, gente E tá pronto Tá bom? Já saiu tudinho Tá? Se quiser ficar mais brilhoso Vai passando o bombril Que o alumínio vai ficando Chega até o ponto que quiser Até o ponto que quiser E estando aqui Pronto, tá bom? Eu venho Ou com um furador Que você tem que ter Um pedacinho de madeirinha Embaixo Pra poder furar Ou com um furador Artesanal Tá bom? Meça mais ou menos O meio Onde está Onde você quer pôr Bem assim na pontinha Tá? Como é alumínio, né? Não é nada muito duro Não precisa de muita força Não, é super rápido E eu coloco esse pedacinho De garrafa pet Que é pra não marcar o alumínio Tá? Aí eu não marco o alumínio Ah, legal Tá bom? Eu venho aqui Outra dica, né? É, outra dica Com duas argolinhas E um anzol Isso daqui se chama anzol É para brinco Vem com um alicate Antes de mais nada Eu pego esse alicate aqui De pico chato Dá um apertuzinho Porque sempre fica atrás Alguma rebarba Alguma coisa que pode cortar Tá bom? Pode usar também Se não tiver o alicate O próprio bombril? Pode Pode ter Do momento que ela pode passar Um alicate que ela tenha em casa Pode passar assim, tá? Legal Passa nas arestas E passa o bombril por cima Porque às vezes não encontra, né? Exatamente Algum material Sei lá, por alguma coisa Mas é super fácil de achar É É super fácil de achar Eu venho aqui Com essas duas argolas, tá? Vou pôr uma Abrir Eu abro a argola, tá? De um lado e do outro E põe o fundo da latinha Engraçado aqui Fecho Uma latinha de refrigerante Quem não tem em casa, né? Duas latinhas de refrigerante A argolinha Não parece assim Uma coisa mais Tem que ir num armarinho de achar Mas uma coisa barata também Exatamente Muito barato Num saquinho vem muito Muito, muito E no saquinho também De anzol Também vem muito anzolzinho Que a pessoa pode fazer Vários brincos Vários modelos Entendeu? Acontece Nas melhores famílias Aí aqui Eu venho com a outra argola Vai abrir também, né? Vou abrir também Um pouquinho só Se abrir demais Depois ela não volta Tá? Abre sempre só um pouquinho Achei interessante Eu não sei se vocês notaram aí Que em vez dela Bota aqui Tá vendo minha mão aí? Em vez dela abrir O argola assim Ela fez assim Existe uma razão pra isso? Porque se você abrir ela Assim Ela não volta direito Tá? E você tem que ajeitar ela muito E ela não vai ficar boa Então você abrindo ela Pro lado Pro lado Tá? Depois você vem E na mesma direção Você já põe ela De novo Tá? Dá um apertuzinho Tá bom? Vá ajeitando ela Ó Pronto Gente, qualquer pessoa em casa Consegue fazer um brinco desse Não é não? Igual Exatamente E pode vender Pode fazer um dinheirinho Nossa Muito Aqui pode vender o par Do brinquinho Cinco, seis reais Já é um lucro bacana Eu não sei se vocês estão notando E não tá no script Mas dá uma olhada aqui Ó O que ela já tá usando Também é o mesmo princípio O mesmo princípio A gente pode Não sei se tem tempo Vou me dizer aí Mas eu vou pedir A gente podia, por exemplo Pegar o outro lado Cortar e fazer assim Só pra gente ver como funciona Sim Sim Eu acho que é legal, né? Porque aí tu não fica só com um modelo de brinco pronto Tu já tem dois E a partir desses Pode usar a imaginação e fazer A porta de novo Não é? Sempre lembrando, gente Que tem que fazer uma higienização antes Nas latinhas Você lava com detergente Entendeu? Cuidado com muita água quente Senão, né? Lava ele com detergente direitinho O fundo da latinha Cheio de molho, talvez, até, né? É Deixa de molho um pouquinho Existe algum tipo de tinta Que pode usar pra pintar Pra fazer, de repente, um colorido? Pode, pode Sim, olha Uma dica é esmalte Ah, olha aí Você pode pintar de esmalte Se houver uma próxima oportunidade Pode colar Eu faço pra vocês Pode colar Pode fazer com Com Aquele Guardanapo Olha O guardanapo de Que tem a folha Decorado, né? Flores, isso Gruda nele Gruda nele Com cola branca? Com cola branca Normal Você pega o guardanapo Põe aqui em cima E passa A cola normal Deixa secar bonitinho E faz o mesmo processo Você pode botar Além de ser só um Pode fazer com dois Ah, é Faz o furinho aqui Põe mais uma argolinha Um furinho aqui Outra aqui E outra argolinha Gente, já aprendemos aí Gente, já aprendemos aí Eu acho que mais Uns cinco modelos Assim Dobrado Com dois Exatamente Com esmalte Eu vou fazer com um alicate Eu vou fazer com um alicate Que não é nem o que eu costumo fazer Mas vou tentar fazer Olha Mas não precisa ser exatamente igual Você dá uma enroladinha Tá bom? Dá uma enroladinha nele Aí você vem aqui do lado Dá uma outra enrolada E aí você vai fazer Do jeito que você quiser Sim Ou ele vai ficar Mais redondo Ou ele vai ficar assim Tipo um cinho Entendeu? Vem aqui e faz o mesmo processo Ou antes Antes de você fazer Você pode até Fazer o buraquinho antes Tá bom? No mesmo Aqui no meio Tá bom? É uma ótima dica de reciclagem, né? Ótimo Ao invés de jogar fora E demorar mil anos Para se decompor Reaproveita Exatamente Exatamente Você aproveita tudo Tudo do fundo da latinha Você consegue fazer Um bom aproveito Muito leve Parece que não tem nada no ouvido Muito leve Muito leve Faz o mesmo processo Lembrando sempre De não puxar para fora A argolinha De não puxar para fora A argolinha Para o lado Coloca ela assim Para o lado Tá bom? Vem aqui Põe Uma argolinha Super simples É super simples Super simples Como é que tu descobriu Esse brico de fundo de latinha? Isso é a curiosidade De todo artesão Porque assim Eu vejo muita coisa na internet Então eu quero experimentar Quero fazer E com isso vai saindo Vai saindo várias coisas Muito legal Muito legal E tem muita gente aí Em loja a cara Ganhando dinheiro Com fundo de latinha, né? Exatamente A crise está aí Um jeito de fazer Uma renda extra Nossa, não fala não Agora perto do natal Faz uns brinquinhos Para vender Começa primeiro Vocês me dão licença Mas eu vou fazer Uma coisa aqui Que não está No script de novo Posso experimentar? Com certeza Pode Mais fora do script ainda Eu acho que todo mundo Já fez isso, né? Encontrou um eletrodoméstico Assim que tem uma Um meio espelho Para se encontrar Onde botar Vocês me dão licença Enquanto que ela termina aqui Eu vou encontrar O meu furinho E vou colocar Para experimentar Isso não estava marcado, tá gente? Mas coloquei Olha aqui O que vocês acharam em casa? Ficou bonito? E parece É quase que mais leve Do que esse mini brinco aqui Que eu tinha lá No ouvido Olha só Esse aqui Parece que não tem nada Que tal? Gostaram? Mande seu e-mail Mande seu recado Se você Deixou de pegar Algum ingrediente Ingrediente não, né? Estou na cozinha Quero falar de comida Eita pau Se você deixou de De anotar algum material Esses alicates São um nome mais específico E tal Vai lá no nosso site Que vai estar tudo lá Como fazer Os materiais necessários O contato da Maria Maria, né Maria? Isso Isso, Maria Grace Eu te devolvo no final do programa Tá bom? Com certeza Vamos voltar para a sala Que hoje a gente está conversando Sobre fitoterapia Você é fitoterapeuta? O que você acha Dessa ideia De reciclar Uma latinha de refrigerante Que podia ir lá para o lixo E... A gente fala assim É... Eu vou pegar isso aqui E jogar fora Mas no planeta Não tem onde jogar fora O que você joga ali Vai para algum lugar Dentro do próprio planeta Não tem como Você Então a reciclagem É Uma das maneiras A gente salvar o planeta Para os nossos netos Para os nossos netos Para as próximas gerações Que estão vindo aí, né? Senão Vai ser uma lixarada Da nada aí E não vai demorar muito, né? Não vai demorar Então Como é que ficou bonito Simples Gostou? Olha aí, gente Muito legal Adorei Parabéns pelo trabalho E leve, né? Não é aquele brinco pesado Que raio de orelha Maria sabe como é isso, né? Mulher Toda mulher No espaço feminino Que está assistindo Sabe do que eu estou falando Passou do teste Muito bom, Maria Voltando A fitoterápicos Como é que surgiu A fitoterapia? Ela surgiu Desde o início Que o homem Nasceu Perfeito Digamos assim Então Tudo foi A própria Se você olhar O jardim do Éden Deus criou Aquilo tudo Das plantas Foi da maçana Que veio Então Desde aquela época Desde tudo isso Desde a existência Do universo Mais ainda Antes do que hoje Né, até? Justamente E hoje Pra você ter uma ideia Os primeiros escritos Eu ia perguntar isso Sobre a fitoterapia Sobre as plantas A eficácia das plantas Foi em torno de 1500 Antes de Cristo Começaram Descobrir os papiros E nos papiros Tinha algo escrito Com tinta Feita de plantas Olha Não só remédios Mas também outras coisas Da planta Você constrói tudo Das árvores Você faz casas Você faz escadas Você faz Móveis Você faz tudo O que vem da natureza Tudo vem da natureza Perfeito Tudo Tudo que você imaginar Vem da natureza Então É É onde os índios Trabalham muito isso Eles têm o respeito Muito pela mãe terra É A mãe terra É que nos dá Eles chamam as plantas De povo em pé Olha que interessante Então os pajés Nas tribos brasileiras E em todo Ao redor do mundo Todos nós viemos De alguma aldeia Né E nessas aldeias Existe um pajé Que é o curandeiro Que é a pessoa Que faz Não existe médico Quem faz todo o trabalho De cuidar das pessoas São os pajés Que através De Das medicinas Das plantas Né Eles observam Como os animais Se comportam Na natureza Por exemplo Na floresta Vem uma cobra Peçonhenta E morde um gambá Por exemplo Pica o gambá O que o gambá faz Ele corre Corre a natureza Todinha Até encontrar Uma Uma árvore Uma raiz Que aquela raiz Tem um antídoto Contra aquele veneno Daquela cobra Como é que ele sabe Como é que ele sabe É a natureza Gente É a própria natureza Um pássaro Ele sabe exatamente O que deve comer O que não deve Entendeu Os animais sabem Quando uma planta Não é adequada Para a ingestão Ou quando é Ou quando ela é necessária Para você se proteger Contra um predador É Então ela vai Se envolve naquela planta Ela tem um cheiro característico Que determinado predador Não encontra aquela presa Então a natureza é sábia É muito É muito sábia E todas as plantas Você pode extrair da raiz O remédio necessário Para aquilo que você precisa Você pode tirar do caule Da folha Perfeito Da casca Dos frutos Das flores Eu imagino Rodolfo Que receitas encontradas Em papiros São utilizadas até hoje E continuam com a sua eficácia Com certeza Entendeu E hoje Infelizmente A gente vê As plantações sendo usadas Os agrotóxicos Venenos Que acabam intoxicando A terra também Entendeu Então a gente tem que encontrar Uma maneira De não usar agrotóxicos Dá preferência Para uma alimentação Mais natural Né Orgânicos Sem necessário Sem necessariamente Ter Pesticidas Eu não entendo Como é que o cara Pega o pesticida Coloca uma máscara Todo protegido E joga aquilo No alimento Que a gente vai ingerir Por que que ele Se faz ruim Para ele Se faz mal Para ele Que está fazendo Aquela O mais engraçado Disso Rodolfo É pensar O cara Botando a máscara Para jogar o pesticida E horas depois Dias depois Meses depois Aquilo Cresce E tu come Na hora que tu joga Tu não podia Mas agora tu pode comer É Então é aquilo Você acaba sendo envenenado Também Pensando que está tomando Um remédio natural E está se envenenando Por conta do próprio homem É Que está criando Todo esse tipo de problema No nosso planeta Muito interessante Maria Maria riu Daqui Quando ela me viu Me olhando ali no espelho Tu já fez isso Não fez? Já fiz Com certeza Mas ficou legal Não ficou? Está lindo Está lindo E dos fitoterápicos Tu sabia de tudo isso? Tu já usou fitoterápico? Então Meus pais São do nordeste Então A minha mãe Ela sempre Tem um ditado Que ela fala Sim, me criei Sem conhecer Remédio Na verdade São os medicamentos Que ele falou Porque A natureza Traz os remédios De verdade Olha aí Veio a pessoa certa Então Para conversar com a gente Sobre fitoterápicos Cresceu também Então imagino que É Assim A gente A nossa geração Já está muito mais Acostumada A ir ali na farmácia Rapidinho Ou até por um telefone E pedir qualquer coisa Deu uma dor de cabeça A gente já está pedindo Um remedinho Sendo que a natureza Às vezes a gente coloca O pé no chão Sentindo a terra E a dor de cabeça passa Então assim Bebe o marido O meu marido É engraçado Eu sempre falo Caramba, eu estou com dor de cabeça Ele diz para mim Bebe água Ou come uma maçã Sei lá Tem um ditado americano Que diz Uma maçã por dia Mantenha os médicos longe Verdade E as vezes as pessoas falam Mas não pensam nisso E não fazem É verdade É verdade É verdade A maçã tem um efeito Terapêutico Se você comer uma maçã Todas as noites Antes de dormir Uma hora antes de dormir Você vai ter um sono Mais tranquilo Mais reparador Olha Entendeu E vai nutrir Todos os seus órgãos internos Além de ser mais saudável A água refrigera Nós somos 80% de água O planeta é 80% de água Nós somos o microcosmo A terra é o macrocosmo Nós somos a cópia fiel Do que tem no universo Então quando você bebe água Você está nutrindo Todos os seus órgãos internos E várias outras coisas Que a gente Foi até beber água Peraí gente Deixa eu dar um gole Aqui nessa água A água é muito bom A gente tem muito programa E a gente vai dar muita dica Eu acho que você vai acabar Mudando alguns hábitos Eu acho uma maçã Toda noite antes de dormir Quem não gosta de maçã Eu ia gostar Eu acho que eu vou adotar isso aí Se não conseguir comer maçã Toma o suco Olha aí Mas aproveite as fibras A fibra é importante A casca né também A casca Mas você deve aproveitar Tudo que a natureza te dá Entendeu É isso aí gente A gente vai pro break Bebe uma água Você 80% água Refrigere o seu corpo Que já já a gente volta Com mais espaço feminino Estamos de volta com espaço feminino Hoje falando sobre fitoterapia Tem aqui Rodolfo Correia Que ele é fitoterapeuta E presidente do Centro de Estudos Do Corpo e Terapias Holísticas Ele está conversando comigo hoje E tem também a Maria Que veio cantar Mas está participando do papo Já aprendemos como fazer Esse brinco aqui ó Reciclado Garrafinha Latinha de refrigerante Virou um brinco Ótima dica aí Para o final de ano E terminamos o último bloco Aprendendo Que água Refrigera E que Se a gente está tendo aí Um pouquinho de Um sono meio agitado Um sono aí Meio Meio leve Que Comer uma maçã à noite Antes de dormir Pode Pode ajudar E às vezes a gente pensa Como fitoterapia Só como remédio E a gente esquece Que por exemplo Essas coisas ajudam Por quê? Porque se você não dorme bem Você fica doente É verdade E aí tu come uma maçã E evita Ajuda bastante O teu bem estar As plantas também Elas podem ser usadas Em ambientes Como um buquê De flores Que você Você não gosta De receber rosas? Que mulher não gosta As rosas Elas simbolizam Todo o amor Que a pessoa tem Para dar Para ela Porque ela tem Além de ter O efeito Terapêutico Através Do seus Do seu Do seu princípio ativo Ela também tem O efeito Emocional Eu ia falar exatamente Sobre isso Sobre isso A pessoa está doentada Você leva uma flor Para ela Ela fica feliz Isso é fitoterapia também Legal É terapia através Das plantas Eu acho legal Que a gente fala Que por exemplo A Amazônia É o pulmão do mundo As plantas Além de criar oxigênio Elas Refrigeram o ambiente Eu sinto isso Eu acho que isso Pode compor também Numa casa Purificar o ar Ajuda Na saúde E o verde É bonito Ele faz parte O verde Na cromoterapia O verde É a cor Da saúde É a cor Que cura Olha só E o verde Ele está Existem várias tonalidades De verde Nas plantas Tanto nas árvores Nas plantas Rasteirinhas Nas plantas Aquáticas Legal Tudo isso Tem um sentido Tem uma pergunta Aqui Eu vou te fazer Qual a diferença Entre planta medicinal E fitoterápica Existe essa diferença? Não Todas as plantas Têm princípios ativos Que são usados hoje Nas indústrias farmacêuticas Só que hoje A gente se esbarra muito Numa coisa Que gera bilhões De dólares Que são As patentes Então as indústrias farmacêuticas Investem 150 bilhões De dólares Para manter Uma patente Durante determinado tempo Até que quando chega O momento Quebra a patente Que os outros Podem fazer Medicação genérica Mas todos os princípios ativos São extraídos Das plantas Então em determinados países O Brasil possui Uma flora Impressionante Eu acho que não tem Outro lugar no mundo Que encontre O que a gente encontra E por essa razão Que existe a pirataria botânica Olha Essa é uma modalidade Que eu não conhecia As pessoas vêm Principalmente na Amazônia Roubam as plantas Que tem lá E patentei Por exemplo A espinheira santa Ela é uma planta Genuinamente brasileira E que foi patenteada Pelo governo da China Então para você usar Uma espinheira santa Você tem que pagar A royalties Para o governo chinês Por aí vai Brasil perdendo dinheiro O próprio açaí Que também foi patenteado Por outros países Castanha do Pará Não é mais Castanha do Pará Agora chamam, sei lá, Castanha do Brasil Um negócio assim Porque foi patenteado Por causa da pirataria Entendeu? Que tal Isso aqui é ouro A planta é ouro Você falou que todos os remédios Farmacêuticos São Tem o princípio ativo Natural Isso Então qual é a diferença De um remédio da farmácia E de um fitoterápico Se os dois tem o mesmo princípio É que um é sintético Perde Eles fabricam Esse princípio ativo Na Sinteticamente Laboratório Laboratório Eles não são naturais Por isso que existe tantas Como se diz Não dá o resultado Que deveria dar Resolve uma coisa Mas acaba prejudicando outras Efeitos colaterais Efeitos colaterais E mais Fortes do que os naturais Sim Porque são sintéticos O natural não O teu organismo vai absorver O que não for necessário Para o teu organismo O organismo vai eliminar Entendi A própria vitamina C Você tem uma quantidade De vitamina C Que o teu organismo Absorve O que não for mais necessário O que o organismo Dispensa naturalmente Não adianta você tomar Dez litros de suco de laranja Embora que A laranja Ela não está em primeiro lugar Na quantidade de vitamina C E mais é O que todo mundo logo lembra Quando se fala em vitamina C O que mais tem vitamina C É salsinha Olha O pimentão O caju É mesmo? O acerola Muito mais do que laranja Todos esses A laranja está lá embaixo Então a vitamina C Ela A planta tem muito mais vitamina C Igual a couve, por exemplo É rica em ferro Né? A couve aqui Deixa eu mostrar para você Gente, ele trouxe aqui uma hortinha Eu trouxe Para ensinar para a gente Vocês veem que essa hortinha dele Não ocupa muito espaço Não impede ninguém em casa De fazer algo parecido A couve é excelente para tratar Problemas estomacais Gastrite, úlcera Eu ouvi falar que Para gastrite, úlcera Era bom o repolho Bate o repolho O repolho é bom para dores artríticas Acredita? É mesmo? Você está com uma dor no joelho Uma dor na coluna Rala o repolho Né? Cru Rala ele e coloca em cima Da onde está sentindo dor Ah, não precisa ingerir É só botar por cima Não, bota em cima E deixa ele murchar ali Isso aqui você bate com um copo d'água Uma folhinha dessa com um copo d'água E toma em jejum Isso vai formar uma camada protetora no teu estômago Na parede do teu estômago Que vai proteger contra qualquer tipo de acidez Você vai alcalinizar o teu meio interno Entendi Onde que foi que a gente se perdeu E passou a acreditar mais nos remédios sintéticos e de farmácia E deixou de lado isso Lembra do cigarro? Ao sucesso Então a mídia tem uma grande influência nisso tudo Entendeu? Você sabe que o negócio é um veneno Mas ela faz você acreditar que o negócio funciona Tem alguns certos refrigerantes Refrigerantes de cola Para não dizer nomes Que para o corpo é um veneno Por quê? Porque eles Tornam o teu ambiente ácido O que é um ambiente ácido? O nosso sangue tem um pH Entre 7 e 8 Então o teu pH tem que estar Igual a piscina Você não bota lá na piscina Vou ver o pH da piscina Daí tu bota lá Aquele coisa para você aumentar o pH da piscina É igualzinho o nosso corpo Se o nosso pH estiver abaixo de 7 Você vai estar com o meio ácido E o meio ácido é excelente para a doença tomar conta Principalmente o câncer Olha aí Fica a dica e o alerta para quem está em casa assistindo As plantas Elas têm uma importância muito grande Porque ela ajuda a alcalinizar Para o limão, por exemplo Você tomando suco de limão De manhã Principalmente se for um limão galego Se espreme um limão Toma em jejum O limão não parece não Mas quando ele cai no teu estômago Ele vai criar Ele vai alcalinizar o seu estômago E eu tinha a impressão de limão Se é aquele negócio ácido No estômago vazio Pelo contrário Ele vai alcalinizar Entendeu? Vai tornar um ambiente propício para a saúde Mas a mídia e a indústria do dinheiro, né? A indústria do dinheiro Mexe com tudo Entendeu? Então a couve A gente tem Tá com sono ruim Olha gente Vocês compram isso aqui Na Em qualquer Alface Alface Você faz um chazinho de folha de alface, cara Olha só que beleza Você toma um chazinho Você vai ter uma Ah, isso aqui é A força da terra Né? Também tá com dificuldade de dormir Olha só Isso aqui eu fui aqui no jardim Das Boas Novas aqui na frente Falei ele com o jardineiro Acho que o nome dele é Nilson É, o seu Nilson Um abraço, seu Nilson Muito obrigado Cuida com muito zelo Do jardim das Boas Novas É E ele me arrumou um capim limão Olha aí Tu pode pegar um punhado desse capim limão Bater no edificador com um pouquinho de água Né? Bota uma água com gás Se a pessoa gostar Ou é somente uma água gelada E você faz um excelente refrigerante Olha aí Entendeu? Sem Só você coar Conservantes Produtos industrializados Bota um açúcar natural, né? Desde que não seja um açúcar refinado Tudo que é refinado não faz bem pro organismo Ai Jesus Começou, começou A gente tá falando de tudo que é bom Quando começar a falar do que é ruim, né? É tudo O anis, por exemplo Você botar o anis numa receita de bolo Né? Fica aquele gosto saboroso no anis Né? Você tem aqui o alecrim Que é excelente pra você harmonizar o ambiente da sua casa, o seu quarto Dá um cheirinho, né? E também pra temperar uma comidinha com alecrim É maravilhoso A gente tem aqui Hortelã Olha que beleza Hortelã, adoro Hortelã, uma maravilha Olha que hortelãzinho bonito Gente, olha o tamanho dessa plantinha Já resolve É, é bom demais Você mexer na terra Você tá voltando as suas origens Né? Você veio da mãe terra A terra, ela é considerada útero É o útero da mulher Entendeu? É ela que nos provê Tudo que a gente precisa É a força do feminino Entendeu? Como é que funciona essa manipulação das plantas? Que hoje a gente vê a farmácia e tem a farmácia de manipulação Isso Vale mesmo a pena? Peraí, antes de tu responder Eu vou deixar, eu vou deixar no ar esse suspense aí E eu vou responder no próximo bloco Mas antes da gente sair pro intervalo Eu quero ouvir a música Vendaval Vendaval Maria Gomes Canta comigo Olha eu aqui Chorei e esqueci Do que prometeu Pra mim Pai É que eu caminhei E não consegui Mas me impedir Fixa meu olhar em ti E eu não vou querer parar Quero tua voz ouvir Quando a dor vem me calar Eu quero teu caminho que é maior Sonho que me faz cantar Teu amor me leva além Tira todo medo e vem Como um vendaval Sobrenatural Vento de poder Sopra o teu querer Fixa meu olhar em ti E eu não vou querer parar Quero tua voz ouvir Quando a dor vem me calar Eu quero teu caminho que é maior Sonho que me faz cantar Teu amor me leva além Tira todo medo e vem Voltamos com o último bloco de espaço feminino E eu chamei a Maria pra sentar aqui com a gente Que não tinha cadeira ali na cozinha Ficar em pé o programa inteiro Participar aqui da nossa sala Do nosso papo Seja bem vinda Obrigada No final do último bloco Eu deixei uma pergunta aí suspensa A gente aprendeu Que os remédios sintéticos Tem princípios ativos naturais E nós Não Não? Não? Os sintéticos são feitos em laboratórios Perdão Tem as plantas naturais lá no meio Digamos assim Mas também nós sabemos que existe a farmácia normal E a farmácia de manipulação Qual é a diferença? É, as farmácias de manipulação Elas O médico Por exemplo A homeopatia, por exemplo Perfeito Então eles fazem Os princípios necessários da homeopatia Pra atender a necessidade Terapêutica daquele cliente Então na farmácia de homeopatia Eles fazem todo o processo Do remédio homeopático lá Entendeu? Que tem que bater Preparar ele todinho Através de explosões Que acontecem dentro da medicação E também tem alguns remédios naturais Que são manipulados Na farmácia de manipulação Então ele vai prescrever, por exemplo Digamos que eu verifico com você Que você tem um problema de coluna A minha especialidade é coluna também Perfeito Ou um problema no joelho E verifico que você não está produzindo Um lubrificante natural Daquela articulação Então eu posso usar algo Que vai colaborar Pra melhorar a lubrificação Daquela articulação Então eu posso passar pra você Por exemplo Cartilagem de tubarão Ok Ou posso passar gelatina de peixe Não é uma coisa que a gente acha fácil, né? Então, daí ele vai manipular aquilo lá O glucamato de... De glicose, por exemplo Você vai usar ali Então ele vai manipular aquilo Pra dentro das suas condições Determinado número de gramas Pra dentro da sua necessidade Então, a que ponto, assim A gente deve começar a lembrar Daquela receita da vovó E recorrer menos De medicamentos químicos Hoje em dia Tudo cultural, né? Por exemplo No intervalo A gente estava conversando Sobre a China Que tem quase 2 bilhões de pessoas E imagina você ter um sistema de saúde Que vai cuidar Daquele povo todo Então o primeiro recurso que eles têm É a medicina natural São as plantas Né? Então as plantas são usadas pra isso Entendi Então a... Eles têm várias gavetinhas Com várias plantas Vai pesando E a pessoa vai na farmácia chinesa Ela sai com um saco cheio de planta Pra fazer o chá em casa O remédio é chá, né? É chá Entendeu? Mas os hospitais mais evoluídos que existem São os hospitais Da China Então eles têm A tecnologia Junto com Com a tradição Gente, esse programa voou Nosso tempo Já acabou, infelizmente Se você curtiu o trabalho aqui Do nosso amigo Rodolfo O contato dele está aparecendo aí na tela Também está lá no nosso site Nós precisamos terminar agora o programa Foi um prazer estar aí na sua casa Vamos terminar com Maria Gomes Cantando a música Cura A escuridão e a madrugada Cura A escuridão e a madrugada Ah, meu Deus, a dor do mundo Só você e eu sabemos tudo Então vem Com tua forte mão e topo onde ninguém pode tocar Então vem Com tua forte mão e topo onde ninguém pode tocar De tocar, vem me tocar Na escuridão e amado cada Me ajoelhei voz embargada Ai meu Deus, a dor do meu mundo Só você e eu sabemos tudo Então vem Com tua forte mão e topo onde ninguém pode tocar Então vem Com tua forte mão e topo onde ninguém pode tocar Com tua forte mão e topo onde ninguém pode tocar Com tua forte mão e topo onde ninguém pode tocar Com tua forte mão e topo onde ninguém pode tocar Com tua forte mão e topo onde ninguém pode tocar A chamadinha Peraí.